Hora da Dona Coruja Ziriguidu! Oi, pessoal! Eu estou muito feliz e empolgada, sabe por quê? Porque agora é a hora da Dona Coruja! Ai, que hora boa! Vamos ver se ela deixou a sua cartinha aqui comigo? Bora, bora, bora! Eu estou com uma cartinha muito linda aqui, bem colorida, que eu já vou mostrar pra vocês. É a cartinha da Ana Sofia. Ela é de Telemaco Boba, do Pará! Olá, me chamo Sofia, tenho 10 anos e adoro música. Eu também adoro música, Sofia! Gosto da Ofélia e sua caixinha de poemas. Olha, muitas coisas em comum. Poesia é tão legal, né? É muito inspirador. Também gosto do Osório e seus desenhos. E, claro, da Doroteia. É tudo rosa! Pá, 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 pá! E não podemos esquecer do Ludovico e suas invenções. Adoro vocês! Assisto todos os vídeos. Uh, ah, uh! Ela deixa um tchau aqui. Mas, antes de tudo, eu preciso mostrar pra vocês. Olha que cartinha linda! É um lindo arco-íris a cartinha dela. Olha aqui esse envelope, todo decorado e colorido. E, tadá! Um desenho muito lindo. Uma grande desenhista é a Ana. Olha aqui, gente. Vocês perceberam que tá saindo um som do meu cachixi? Ela desenhou aqui um caminho sonoro saindo do meu cachixi. Dourou, zozó e Ludovico tocando a sua viola. A Ana gosta de música mesmo. Muito obrigada, Ana! Coisa linda demais! Eu tenho mais cartinha aqui, gente! Ó, eu tô aqui com a cartinha do João Vitor Soares Alves. Ele é de Santana do Parnaíba, de São Paulo. Ele tem sete anos. Olha! Olá, Quintal da Cultura! Me chamo João Vitor. E moro em Santana de Parnaíba, de São Paulo. Assisto o programa de vocês desde os meus quatro anos. Até mais! Até mais, meu querido João, que acompanha a gente desde os seus quatro anos de idade. Olha aqui que desenho lindo que ele fez. Desenhando a turma inteira. Olha aqui o meu raio. Tá aqui Quelônio, tá aqui Mioquiz, tá aqui Aninha, Dourou, Zozó e Ludovico. Peraí que eu tenho mais cartinha aqui! Dona Coruja hoje caprichou. Eu tô com a cartinha aqui do Enzo Zanuário. Ele é de Januário, ele é de São Marques, São Paulo. Ele tem oito anos. Olá, Quintal da Cultura! Gosto muito do Osório porque também gosto de desenhar muito bem. Você é muito esperto. Olha aqui. Ele gosta muito de desenhar e desenha muito bem. Desenhou o Sônica aqui. Será que aqui é ele? E ele fez um desenho também nosso. Olha aqui. Adorei o meu cabelo, viu, Enzo? Tá aí a turma toda. Agora, Ludo, é com você. Eu quero saber se a Dona Coruja também te presenteou. É isso aí, Ofélia! Eu vou ler também. Eu vou ler também. Olha, eu estou aqui com a cartinha da Lara Maiara Mota. E a Lara, você que é de São João do Miriti, no Rio de Janeiro. Beijo, São João do Miriti. Beijo a todos os cariocas e aos fluminenses. Ela diz assim, a Lara, olha. Oi, Quintal da Cultura. Oi, né? Meu nome é Lara e eu gosto da Ofélia, da Doroteia, do Osório e do Ludovico. Obrigado. O nome da minha mãe é Carla. Da minha avó é Janice. E do meu pai é Adriano. Manda beijos. Lá vai. Beijos, Lara. Beijos, Carla. Beijos, Janice. E beijos, Adriano. Beleza. E a Lara também manda um lindo desenho. Olha só. Ela fez as linhas da carta. Ela fez e escreveu. E aí, olha, a turma reunida. Nós todos juntos com a Lara. Que beleza. Deve estar tocando o tema de Lara, provavelmente. Vê aí, editor, vê aí. Beleza. Bom, e temos mais cartinhas aqui. Essa quem mandou, olha, foi a Poliana de Turra. Eu não sei se eu tô lendo certo, tá, Poliana, mas é você. É, Poliana de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Beijos, São Leopoldo, linda cidade. Beijos a todos os gaúchos. A Poliana, ela tem quatro anos. Um, dois, três, quatro. Diz assim. Olá, quintal da cultura. Oiê. Aqui quem fala é a Poliana. Tenho quatro anos e moro em São Leopoldo. Oh, que beleza. Meus personagens favoritos são a Ofélia, porque ela tem a pele da cor do chocolate, igual da minha mãe. Que lindo. E da Doroteia, porque gosto de ver ela amassando as cartinhas cor-de-rosa. Beijos da minha mana Nicole, que me ajudou, e da Poliana. Beijos, beijos. Obrigado, viu, Nicole. Você ajudou a fazer a cartinha. Eu tô vendo aqui. Muito obrigado. E olha, ela manda um desenho, olha só. Diz assim. Minha mãe desenhou e eu, Poliana, colori. Dá uma mudadinha. Adivinha quem são? Adivinha. É, somos nós. Que legal. E ela diz assim ainda. Pra Ofélia. Ofélia, pra você, ó. Diz assim pra você, olha. Obrigado, Ofélia, por ter entrado no quintal, pois na minha infância não tive referências, mas minhas filhas terão. Um abraço da mãe da Poli e da Nicole. Assinado, Elisângela. Beijos pra toda a família. Muito bonito. É isso aí, gente. Não acabou. Não acabou ainda, não. Porque tem mais cartinhas com a Dorô. Vai, Doroteia. Uou, obrigada, Ludovico. E agora que estamos na hora da Dona Coruja, eu também tenho cartinhas totalmente excelentes. Eu vou mostrar pra vocês essa daqui linda, que é a cartinha do Samuel. Você, Samuca. Samuel Jorge Santos Monteiro. Ele mora em Bugaçu, em São Paulo. E ele diz... Ai, quem tá da cultura aí? Aê, Samuca. Eu assisto vocês todos os dias. É um rapazinho de bom gosto. Eu gosto do Ludovico. Também gosto muito do meu irmão Ludovico. Ludovico. E o meu time de coração é o Corinthians. Boa, 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 boa. Vou contar com o meu irmão. Eu também gosto muito das pinturas do Osório. Eu é um grande artista. E a minha mãe gosta muito da Doroteia. Pá, 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 pá. Manda um beijo pra sua mãe. Olha, mas eu vou falar, viu, Samuel. Realmente você é um baita de um artista. Eu vou mostrar pra vocês. Olha esse desenho do Osório. Quer dizer, não que seja do Osório. Ele fez Osório, entendeu? Não, mas ele não fez só esse, não. Tem mais. Olha esse daqui. Isso vai estar muito bonito. Você tem o dom do desenho, hein, menino? Samuel, parabéns. A gente amou esse desenho. Eu digo a gente, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Porque eu vou mostrar pro Ludovico. Eu vou mostrar pro Osório. Eu vou mostrar pra minha mãe. Eu vou mostrar pro meu pai. Não esquece de mandar um beijo pra sua mãe. Você sabe que eu tenho mais uma cartinha aqui que eu amei também? É essa cartinha aqui. Cadê? Da Maria Cecília. Ela é Maria Cecília Carvalho Galvão. Que ela é do Recife, Pernambuco. Ela tem cinco anos. E ela diz assim. Ah, eu adoro Recife. Olá, Quintal da Cultura. Eu adoro a Doroteia. Pó, 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 pó. De pô, costela. E o Ludovico. Até ela é realmente de bom gosto. Eu também gosto da Ofélia. E eu gosto muito do Osório. Assistimos eu, minha irmã Malu. Os episódios da TV Cultura. Todos os dias. Muito bom. Estou enviando um desenho que fiz o Quintal pra vocês. Olha, Maria Cecília, realmente. Você é incrível. Olha quantas cores. Olha que beleza. É uma grande artista. Toda colorida. Muito linda. Essa aqui sou eu. Eu amei. Ela mandou uma surpresa também que eu vou mostrar pra vocês. Ai, como você é linda. Ela é muito maravilhosa. Eu adorei essa flor rosa na sua cabeça. Maria Cecília, muitíssimo obrigada, viu? Eu amei essa cartinha também. Vou mostrar pra todo mundo. Ai, Osório. Me conta você. Você tem alguma cartinha aí na hora da Dona Coruja? Vai, Osório. É isso aí. E tem mais cartinha bacana aqui. Olha só essa que é de Cotia, São Paulo. Quem mandou foi o João Vitor Vieira, de 15 anos. E ele diz assim. Meu nome é João Vitor. Tenho 15 anos e moro em Cotia, São Paulo. Mas, gente. Olha só. Que fofura de desenho que o João Vitor fez. Tadá. Do Ludovico. João, eu vou entregar na mão do Ludovico. Ele vai ficar muito emocionado, como eu fiquei. Rapaz, você tem um talento para desenho incrível. Seus traços são limpinhos, bonitinhos. Você deve investir na profissão, hein? Parabéns. Divirta-se bastante com seus desenhos. Obrigado. E agora, quem será que está aqui? Aham, você. Que é de Suzano, São Paulo. Você mesmo. Tatiana Barreto. A Tatiana escreveu assim. Meu nome é Tatiana e eu amo o Ludovico Show. O Nicolau é fofo. Gente, mas olha só que belezura de desenho. Olha só. Que fofura. Está escrito em cima Doroteia. Pode deixar que eu vou entregar para a Doroteia pessoalmente, quando a gente puder se encontrar. Agora aqui, outro também que é para a Doroteia. Olha só. Um pônei rosa. Pá, 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 pá. Muito bom. E olha só. Essa aqui do Ludovico também ficou show. Meu nome é Tatiana. Está vendo? Ela escreveu a cartinha e desenhou embaixo. Olha que fofura aqui o Ludovico. Ah, muito bom, gente. Gente, eu amo esses desenhos que vocês mandam. Sabe por quê? Porque eu fico inspirado. Aí, quando eu acabo de ver o desenho, eu quero desenhar também. Parabéns, viu? Muito, 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 muito lindo o seu desenho. E um beijo para todo mundo aí de Suzano. E agora, gente, de quem será a próxima carta? Será que é sua? Será? Vamos ver. Gente, também é uma obra de arte. Nossa, essas três cartas que a Dona Coruja me trouxe. Olha, vou te contar, viu? Ó, esta aqui é do Regis Fábio Costa Cruz. Ele é de São Paulo. E ele escreveu... Oi, turminha do quintal. Tudo bem? Tudo ótimo, Regis? Meu nome é Regis e acompanho vocês desde a estreia. Uau! Vocês são o máximo. Muito sucesso. E eu só posso te agradecer, Regis, não só pelas palavras, mas pelos desenhos. Olha só, gente. Tadá. Olha isso que ele fez, observando os nossos vídeos do quintal que foi gravado em casa e que está indo ao ar, tanto pela TV, quanto pela internet. Olha só a minha titia. E adorou, gente. É muito capricho. Parabéns. Parabéns. E... Ó! Tadá! Ludovico! Ludovico! Gente, que lindeza! Obrigado, Regis. Parabéns pelo seu talento. Continue desenhando e espalhando o seu desenho por aí. Hoje, nas redes sociais, você pode desenhar, ensinar a desenhar e espalhar a sua arte. Não é mesmo? É isso aí, pessoal. E por falar em espalhar, espalhem pra cá as cartinhas de vocês, que a Dona Coruja vai buscar e traz pra gente ler. Tá bom? Então, ó. Tchau! Tchau! Tchau!